O que é isso, Valentina? Pode me explicar? Não tem nada que explicar. Quero que agora mesmo você vá embora dessa casa. Você entendeu, Ivana? Você me ouviu? Vá embora. Agora. O que está acontecendo? Eu não vou admitir que você me envolva nas suas loucuras. Não vou mais dar a cara a tapa nem por você nem por ninguém. Ouviu? Na verdade, eu não sei do que está falando. Sabia que uma tal de Sandra Macotela veio aqui me insultar? Mas eu... Cala a boca, eu não terminei. Ela disse que ontem me viram passeando na cidade com ele. E o que eu tenho a ver com isso? Como não tem? Era você que estava com esse idiota. Porque por coincidência, ontem você desapareceu e ninguém sabia onde você estava. Nega? Não. Não nego que saí com o Horácio. Mas eu juro que pra mim ele... Não quero ouvir o que vai dizer. Conheço você muito bem. Nunca teve o menor pudor pra se envolver com qualquer um que cruze o seu caminho. Não é verdade. É verdade, sim. E se é isso que você quer, faça. Em qualquer lugar. Menos na minha casa. Sabe qual é o seu grande problema, Valentina? Você não consegue suportar que por mim os homens se interessam sim. E não suporta que eu sim tenha o sonho de encontrar alguém pra me casar. Você está demente. Não. A louca aqui é você. E eu não tenho culpa do que o Alonso fez. E muito menos de que você tenha virado uma... Despeitada. Tem meia hora pra sair da minha fazenda. Mas pra onde eu vou? Vai pra onde você quiser. Sai daqui. Chispa. Fora. Se sente muito segura morando aqui, não é? Mas se enganou, fofinha. Se manda agora. Ou eu grito pra dona Valentina vir aqui e botar uma corda no seu pescoço. Grita. Grita quanto quiser, mas não vai adiantar nada. E sabe por quê? Porque a sua dona, Valentina, come aqui na minha mão. O que acha? Acontece que ela é mais uma mulher como as outras. E se eu quisesse, podia amansar a fera pra ser minha quando me desse na telha. Tem certeza do que disse, Rodrigo? Acha mesmo que pode me amansar pra eu ser sua quando lhe der na telha? Se acha assim tão homem? Quem você pensa que é pra falar de mim dessa maneira? A partir deste momento, você não trabalha mais aqui. Não, não pode fazer isso comigo porque precisa de mim. Eu não preciso de ninguém. Muito menos de um grosso como você. Não tenho motivos pra ter nenhuma consideração. Você é um ser desprezível. Madame, não leve tão a sério o que eu vi. Eu só queria dizer pra Maria da Luz... E fique sabendo que não pretendo lhe dar um centavo de indenização. Se quiser, me processe. Vamos ver qual dos dois sai perdendo. Mas, Madame... Oh, Madame... Espera! Turn down for what? Oh, oh, oh! Oi, está procurando alguma coisa? O que essa foto do Alonso faz aqui? Por que guardou isso? Não fique aí calada e me responda! Alonso me deu isso há muito tempo O que é que tem de estranho? Lembre-se de que eu conheci antes de você É, eu lembro Mas é muito estranho você ter trazido pra fazenda a foto dele Na verdade eu mesma não tinha me dado conta Foi a Maria da Luz que encontrou num dos bolsinhos da minha mala Se não acredita, pergunte a ela E por que a escondeu no meio da sua roupa? Não será por que você estava apaixonada pelo Alonso? E talvez quando a Tia Isabel pegou vocês dois se beijando Tinha sido você que o provocou! Mas é claro que não! E é um absurdo! Que a essa altura você duvide de mim E defenda o Alonso! Eu não estou defendendo! Ele te mostrou o tipo de canalha que ele é Agora eu não acredito Que queira me acusar de ter tentado roubar o seu noivo É injusto, Valentina! Muito injusto! Não se rie de prima Eu só estou supondo E se finalmente Você teve mesmo um casinho Com esse nome de Águia Sinto muito por você Tchau! 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 Obrigado.